Continuando, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar os dados desse formulário aqui, quando submete ele, e salvar esses dados no banco. Então, a gente já está recebendo os dados lá no nosso controller, no suporte controller. Temos aqui o nosso metastore, que está recebendo todos os dados. Tem aqui o request bonitinho. E com o request all, a gente pegou todos os dados. Esse request tem uma série de metas bem legais, que por exemplo, eu posso pegar o on. Esse on, eu pego apenas dados específicos. Por exemplo, o request all, ele está pegando o token, que eu não preciso, está pegando o assunto e o body. Então, se eu quiser pegar apenas, por exemplo, posso passar sim, ou um array, dá na mesma. Então, eu quero pegar apenas o, no caso, o subject, ponto, e o body. Atualizo, confirmo o review, veja, peguei apenas um e o outro. Ah, eu quero pegar apenas o body agora. Pega aqui, body. Legal de usar dessa forma, eu posso dizer sim, ele retorna o valor, ou o null, caso não informe. Então, se eu venho que atualizo, pegou apenas o conteúdo do body. Eu posso dizer sim também, get e o nome do campo. Vamos, body. Vou pegar agora um campo chamado xpto. Esse campo não existe, ele retorna o null. Está aí, retornou o null. E se eu quiser pegar um valor de full, caso esse valor não seja informado? De full. Então, está aí. Veja que tem uma série de possibilidades bem legais. Tem como pegar apenas dados que foram validados, coisa que a gente não viu ainda, depois a gente vai ver. Enfim, então dessa forma eu consigo pegar os dados que vêm do formulário do usuário nessa requisição. Bem simples. Pego, consigo pegar informações da request de forma geral, que seja dados do formulário, dados do body da requisição, headers e etc. Beleza? Então, já tem todos os dados que eu preciso aqui. Vamos criar aqui uma variável tomada data, que vai receber esse request. Nesse request eu vou pegar todos os dados, por enquanto. Vou incluir nesse cara aqui, o status, porque eu preciso do status também para cadastrar. Então, vou dar aqui um dd, um data, na posição status. Defino o status de full. Existem outras formas de a gente inserir status automaticamente, eu podia utilizar um observer, enfim, o status a. e aqui eu já tenho todos os dados que eu preciso para cadastrar esse suporte. E como que a gente faz o cadastro? É muito, muito simples. Pego o nosso model, suporte, e chamo o método create. E nesse método create, eu passo todos os dados que é para cadastrar. Foi esse o motivo que eu deixei lá no nosso formulário, os campos do formulário, os inputs, com o mesmo nome das colunas do banco. Precisaria ser assim? Não precisaria, porque aqui eu podia montar esse array, sendo aqui, com o valor correspondente ao nome do input. Tanto faz. Nesse caso aqui, só facilitar para a gente, que eu faço request all, se eu tiver um formulário com 300 campos, desde que os 300 campos estejam com o nome de colunas com o mesmo nome da coluna do banco, fica mais fácil para a gente o nosso cadastro. Então assim, ele já consegue cadastrar. Esse suporte que eu também posso chamar ele dessa forma estática, eu poderia injetá-lo aqui também. Depois a gente vai ver outras formas também de resolver isso. Support, support, e agora, nós temos o objeto suporte, faço um support create. Isso daqui me devolve o objeto que acabou de ser inserido. Lembrando agora, é um objeto, não uma collection. Aqui em cima, a gente tem uma collection, que é um array, um tipo específico do Laravel, que basicamente é um array. e aqui, eu tenho um objeto, um objeto de suporte. Um single support. Beleza? Vou dar um dedo só para a gente ver o que tem aqui. E isso aqui vai dar um erro que é um outro ponto de segurança que o Laravel te entrega de graça. Se eu venho aqui agora, atualizo, ele deu um erro. Falando aqui, aqui o nosso fillable deu esse erro de mass assign. O que esse erro é? Basicamente, de mass assign no model suporte. Como eu estou passando um array de dados, eu tenho que falar, olha, as colunas que eu vou inserir aqui no nosso banco de dados, eu vou aceitar quando eu passar um array, são colunas x, y e z. Por que isso é importante? Imagina a gente ter um model de user. Lá no nosso model de user, a gente tem um model de user. E no nosso user, tem uma coluna chamada admin. E o valor que define que o usuário é admin ou não, é por exemplo, a coluna chamada isadmin. Então, nada me impediria de vir aqui no... Deixa eu voltar aqui. Vou poder aqui. Nada me impediria de voltar aqui, nesse nosso formulário. Vem aqui, inspecionar. Eu estou mostrando algumas práticas de segurança também. Vou dar um F2 aqui para renomear. E criar aqui, um input, seja escondido ou não, tanto faz. Um input do tipo detect com o nome de isadmin, um value passando como um, de true. eu estou passando esse usuário como admin. Beleza? Será que? Não estou aqui. Estou passando admin. Então, se eu mando enviar agora, se você der um dd lá, como a gente pegou todas as vezes dessa request, sem essa proteção, eu colocaria esse usuário como admin. Então, veja que eu estou violando essa request de forma muito fácil com o recurso do próprio browser. Então, o que a gente faz para resolver isso? A gente vai lá no model, clique no model e cria uma propriedade. Veja que o larga não cadastra se você não informa isso. Então, vem aqui no model, cria uma propriedade chamada fillable e nesse fillable eu vou especificar quais colunas podem ser preenchidas quando eu passar um array para ser cadastrado ou atualizado. Então, pode colocar o subject, assunto, pode colocar o body e o ativo também. Aqui no caso é o status. Então, essas três colunas aqui, beleza, eu aceito receber um array delas. Se eu fosse, por exemplo, easy admin, para definir se usar admin ou não, eu não colocaria. Beleza? Só isso aqui já vai resolver para a gente. Volto aqui agora. Posso mandar aqui do jeito que está, violado mesmo e cadastrou com sucesso. Então, veja retorno aqui um objeto do model e se olhar aqui nos nossos atributos, ele persistiu no banco esses valores. Perceba que na coluna create add colocou exatamente a data de criação e horário, update add também a data de criação e horário. Se eu atualizar, ele atualiza esse update add aqui o ID, ID 2, aqui o assunto, nosso body e o status. Perfeito. Então, cadastrou com sucesso. Então, o que a gente pode fazer agora? Uma vez que cadastrou um novo suporte, posso utilizar ele ou não? Não vou utilizar. Se eu quisesse utilizar o treino do suporte, eu vou utilizar suporte ID, por exemplo, eu quero pegar o ID. Então, tem aqui, suporte ID. Beleza? Aqui eu vou dar um return, onde eu vou redirecionar esse usuário para a listagem de suportes. Onde que é a listagem de suportes? No route e eu passo o nome da rota. Então, eu passo o redirect, eu podia passar o URL aqui, que não faz sentido, como eu disse, sempre utilizo o nome da rota. Qual que é o nome da rota? O nome da nossa rota é suportes, para a listagem, index. Perfeito. Então, cadastra um novo suporte e redireciona ele. Vou voltar aqui agora e submeter de novo. Vai cadastrar um novo suporte com o mesmo valor, eu não quero isso. Vou voltar aqui na nossa listagem. Aqui o suporte acabou de cadastrar, vamos escalar um novo. Tomate teste, descrição teste e manda enviar. Cadastrou. Perfeito. Então, veja que está funcionando com sucesso o nosso cadastro. Bem simples. Aqui eu só lembrei um pouco mais porque eu queria mostrar os conceitos de segurança que o Laravel entrega por padrão que é bem importante a gente entender essa dinâmica e é legal quando a gente trabalha com o Laravel com o framework de alto nível e quando ele te entrega esse recurso de segurança e às vezes você trabalhou até hoje sem o framework aí você começa a se tocar. Poxa, eu nunca me atentei com isso e é algo que realmente minhas aplicações correm risco. Mas, o Laravel ele já te entrega todas essas questões de segurança default. Então, se você não segue os critérios de segurança ou não entende, ele te obriga a entender para conseguir trabalhar com o Laravel da forma mais produtiva e segura possível. Foi isso aí e bora para a nossa próxima aula. e bora para a nossa próxima aula. e bora para a nossa próxima aula. e bora para a nossa próxima aula.